E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galera, eu tô aqui com mais um vídeo de Ultimate Toy Defense no canal É, galerinha, Ultimate Toy Defense, vocês pediram muito e eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Porque vocês sabem que aconteceu uma grande atualização agora, que eu vou falar tudo sobre essa atualização Novos personagens, acabou o evento de pegar o Boros, né? Acabou o evento de pegar o Boros e veio novos personagens incríveis Novos personagens sensacionais, como vocês estão vendo aqui também Mudaram muito, né? Team McKinney, Infinite Mode, Pesca, mudaram muita coisa aqui na plataforma do jogo E vocês sabem que eu tenho aqui a Conta de Criação, que no caso eu gravo muito esse jogo Teve novo código e eu vou falar tudo a partir de agora pra vocês Eu vou estar escrevendo aqui e falando tudo o que veio na atualização Depois o novo código aí, agora o novo código incrível, beleza? Então, galerinha, como eu falei pra vocês, ó, vou colocar aqui Então, adicionado configurações, solicitações de negociações, novos mapas, no caso 3 Montagens, que no caso agora tem novas unidades 11 novas unidades, é, galerinha, novas unidades aí pra vocês Peguei o novo Mítico, a galerinha tá dizendo Deixa eu ver falar em Mítico, gente Eu vou clicar em Unites, né? Deixa eu ver aqui o novo Mítico Ah, esses novos Míticos aí, deixa eu ver aqui Storage Eu estou com 986, 989 gemas Aqui, eu vou sair aqui, peraí, peraí, vamos sair aqui Vamos ver aqui Ó, ah, 3200 Nossa, aqui, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é muito bom Então, gente, ó, atualização veio, novas unidades Veio coisas incríveis, 11 novos personagens, meu Deus do céu Muitas coisas incríveis Vamos lá, sem mais enrolação, gente Vamos trazer um novo código aí pra vocês Tempo, é, aqui é o tempo, né, gente? Aqui, ó, é o código Vamos colocar o código agora pra vocês, beleza? Então, esse código aqui, gente, que eu vou passar pra vocês É Bye Bye Bouros Então, 2.000 gold Só isso Bye Bye Bouros Que é, no caso, o Bouros Então, aqui também, em menos de um segundo Adicionado mais algumas unidades para serem afetadas Desativado algumas configurações de efeito Há mais de 50 agora Então, é... Então, gente, o que eu digo pra vocês Acabaram, é... O evento, né? Acabaram o evento 11 novas unidades Eu não tenho como nem tentar pegar Porque, por exemplo, gente, ó Vou tentar pegar esses personagens aqui Vamos no meu inventário Pra vocês terem noção dos meus inventários aqui, ó Meu inventário já tem aqui esses personagens aqui, ó Tem muitos personagens Tem aqui o Bull Tem aqui o Anien, né? Tem o Ace Tem o Barba Negra Tem o Titã Colisal Tem o Epara Divino Tem também aqui outros personagens sensacionais Que, no caso, são esses aqui, ó Todos os Míticos Lendários Tem esse Wittgo Mítico Tem aqui o Luffy, né? Que eu uso muito Tem aqui o Magneto É... Esse personagem também E eu vou pegar os melhores, claro Do Bane Tô com... Aí também, meu Deus do céu Você acredita que eu pensei aqui, ó Tá vendo, ó 986 gemas Aqui é... 6.400 ping, né? E 3.478 coins É muito fácil, gente Conseguir coins? É Tá vendo os personagens da galerinha? O Bull Tem aqui esses personagens aqui Tem... Ó, ó o tanto personagens aqui da galerinha Tem Esse personagem é novo, hein? Esse personagem aqui Olha a Barba Branca Barba Negra É... Os personagens de Goku, né? Dragon Ball E muitas coisas incríveis Essas 11 unidades que eu posso falar pra vocês É o qual? E tem novas montarias também Falar nisso, ó Novas montarias aí Agora Essas novas montarias Deixa eu só fechar aqui Tira aqui, né? Essas novas montarias Veio aí pra ajudar muito no jogo Muitas coisas incríveis, gente Muitas coisas incríveis Muitas coisas sensacionais O que eu quero é que eu trago mais vídeo Desse jogo incrível Comenta nos comentários Vou trazer todos os códigos Que estão funcionando perfeitamente Então coloca aí Bye Bye Boles Vamos mais um? Foi mais um código aqui pra vocês Mais um código incrível Então Vamos colocar agora É... Olha 150 gemas Boris apareciente E o apareci Esse aí já acabou Então Mas o que está funcionando? Que é o Ai Lord Boris Do jeito que está aí Na tela do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Do seu celular E o do Chelsea Box Aí Então H Ai Lord Boris Vou tentar pegar essa peça na gente Vamos tentar Ai com 5 mil Meu Deus Eu preciso muito Aqui Deixa eu sair daqui Rapidão Ó Tá vendo? Torre, espeixes, montaria Só montaria aqui Galerinha Eu não tenho nenhuma montaria São 7 montarias aí Beleza? Então Mais um código aí pra vocês Ai Lord Boris Vamos mais um código aí pra vocês É Space Eita Space É Becrunch URB Becrunch Abu Então Space Invasion Space Invasion Coloca aí também É Código Invasion ThE Onipis Real Esse código Tá funcionando Mas não tá funcionando mais Então Coloca o pd de 23 Esse código Também tá funcionando perfeitamente Mais um código Funcionando perfeitamente O que é que vocês devem fazer Gente, pra pegar Tem vários Infinity Mode Tem vários clássicos Que você ganha bastante Coins E aí vocês fazendo as missões diárias Por exemplo Aqui, tá vendo? Aqui é o Poupe meu Fechar, tá vendo? É Halloween MyBled Limited Aqui é umas coisas nada a ver Mas aqui Em missões Tá vendo? Aqui ó Ganha em 18 partidas 25 gemas Ganha em 30 partidas 43 gemas Ganha em 30 partidas 43 gemas Ganha em 30 partidas Aí você pode atualizar as missões E aí vocês precisam de ajuda Por exemplo Aqui Não veio muitos mundos Aí ó 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó Drit de Torte Tem o Antigamente O Castelo de Esmeralda Que dava muito Mais muito Coins E aí Vocês faziam E ganhavam Por exemplo Tem aqui a galerinha Distrito de Detroit Pronto Lá vai eu Tô aqui ó Então Eu posso ir aqui? Posso Então o que é que eu vou fazer? Já trouxe todos os códigos Funcionando perfeitamente Pra você Ultimate Toy Defense É um jogo absolutamente Muito bom Que te ajuda Em praticamente tudo A conseguir os melhores personagens E muito brasileiro Joga Você vê que 100% Eu acho que é brasileiro 99% é brasileiro Do Ultimate Toy Defense E esse novo E essa nossa atualização Vocês sabem que os jogos De anime Demoram um pouco Então eu estou aqui Tá eu Aqui o Olha mano Esse cara já tá com esse personagem Aqui ó mano Eu não gosto de falar Ó Boros Boros eu não peguei Eu não peguei o Boros Todo mundo já pegou Boros Mas eu tô com um deckzinho Que diga de passagem É um deckzinho Boa né galerinha Vamos colocar aqui Pronto Ok Ok E ok Hum Ok mais um aqui Pronto Você já colocou 5 dessas torres Agora É só melhorar Tá vendo o dinheiro aqui Melhorar Melhorar Aqui é onde você cuida Eu posso colocar aqui O Ace Eu posso colocar aqui O Ace É mesmo Vou colocar um personagem aqui Que eu gosto muito É o Ace Além dele Ele ataca rápido Tá vendo Ele dá É Ele é 1.5 de segundo Por ataque Só que aqui Os personagens são fortinhos Gente Então eu vou Fortalecer a bomba Aqui Os bulls Não é de bull O bull né Fortalecer o bull Eles tão fortes Olha esse personagem aqui A bomba tá forte Deixa eu ver os personagens Que eles tão colocando aqui Né galera Meu Deus Deixa eu ver aqui Pular de onda Automaticamente Vixe Maria Eita Nós Vai nós pede Deixa eu ver aqui Os poderes dele Meu Deus Vamos colocar aqui Um personagem forte Então eu vou fortalecer aqui Porque eles tão fortes Galerinha Então eu vou fortalecer aqui Galera Vamos ficar Melhorar 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 Muitas vezes Melhorar Muitas vezes Melhorar Melhorar Melhorando Meu Deus do céu O que é isso Galera Essa onda aqui Onda de 30 Então no caso Eles tão com os personagens Que no caso Ó Ó Gerante Queimado Será Será que vão perder Meu Deus Defesa O jogo durou 2 minutos 2 segundos O jogo Só durou 2 minutos 2 segundos Eu esqueci De passar Um código Gente Que eu esqueci Que tá funcionando Perfeitamente Tem outro código Que tá funcionando Perfeitamente Aí pra vocês Eu vou trazer Pra vocês A partir de agora Beleza Um código Que vai te ajudar Demais Também Pra quem não usou Mas é bom Usar todos os códigos Todos os códigos Que te ajudam E eu esqueci Meu Deus Ultimato da defesa Tá demorando assim Pra Oxê O que é isso Galerinha Tá bugadaço Será que é por causa Do update Ultimate Toi da defesa É com certeza Pronto galerinha Consegui entrar aqui Coloca esse código Aqui rapidão Leade Leade Board Reset 6 Então esse código Ele vai te ajudar Muito A você tá aí Simplesmente Conseguindo diamantes Então você conseguindo Diamantes Você vai Conseguir comprar Qualquer personagem Desse aqui É de 1200 Esse personagem Aqui Eu não sei se é bom Mas é de 1200 Comentário nos comentários Gente Qual é Qual os melhores Personagens Que eu devo pegar Beleza E o Condal Novo Mítico Deixa eu ver aqui Unites Deixa eu ver aqui Unidades É Novo Mítico Novo Mítico Novo Mítico Mas é isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho E valeu E valeu E valeu E aí